Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rick Lima e hoje iremos fazer três exercícios para fortalecer a nossa região lombar. São exercícios muito simples e eficientes que podem te ajudar a melhorar a sua estabilidade lombar, melhorar a sua postura e aliviar desconfortos, ok? Lembrando, faça sempre no seu ritmo e dentro dos seus limites. Vamos começar? O nosso primeiro exercício se chama super-herói, ok? Você pode usar a cadeira como auxílio, apoie suas mãos nas costas da cadeira. Vamos elevar o braço esquerdo acima da cabeça e vamos estender tirando a perna direita do chão, ok? E retorna, vamos realizar dez repetições neste exercício, ok? Vamos começar? Bora lá? Um, dois, muito bem, vamos lá! Três, devagar, não tenha pressa! Quatro, cinco, muito bem! Seis, sete, bora! Oito, nove, mais um, hein? Bora lá? Dez, ótimo! Agora vamos fazer com o lado oposto, certo? Vamos elevar o braço direito acima da cabeça e estender a perna esquerda tirando a do chão. Bora lá? Vamos começar? Um, bora nessa, dois, vem comigo! Três, sinta o seu corpo trabalhar, bora lá! Quatro, cinco, muito bem! Seis, ótimo! Sete, bora! Oito, nove, mais um, dez, ótimo! Descansa! Primeiro exercício concluído! Vamos agora para o nosso segundo exercício! Bora lá? Permaneça com a postura ereta, certo? Vamos nessa! Coloque suas mãos atrás das orelhas, ó! Ok? Agora vamos projetar o quadril para trás, apenas isso! Projeta o quadril para trás, ó! Quadril para trás, quadril para trás, quadril para trás, até o seu limite, retorna, tá certo? Ó! Quadril para trás, retorna! Vamos realizar dez repetições neste exercício! Vamos lá? Prepara! Um, muito bem! Dois, apenas jogue o bumbum para trás, ó! Três, bora! Quatro, muito bem! Cinco, seis, sete, Oito, vamos! Nove, mais uma vez! Dez, ótimo! Não precisa você querer inclinar o tronco para frente, tá? É apenas você jogar o seu quadril para trás, que o seu corpo vai inclinar automaticamente, certo? Segundo exercício concluído! Vamos agora para o terceiro! Vamos fazer um trabalho de estabilidade lombar! Se você não tiver um peso em casa, você pode adaptar, como eu fiz aqui! Eu peguei uma sacola plástica e coloquei alguns quilos de alimento dentro, tá certo? Eu usei farinha, ok? Um quilo de farinha! Ó! Postura! Não deixe a sacola tirar sua estabilidade, certo? Não deixe a sacola tirar sua estabilidade! Mantenha a postura! Abdômen rígido, contraído, muito bem! Vamos lá, ó! Respira fundo! Vamos fazer uma leve caminhada de um minuto! Uma simples caminhada em casa, certo? Olha só! Mantenha a postura! Barriga rígida, firme! Mantenha a estabilidade, ó! E vamos fazer uma caminhada em casa, certo? Um minuto de duração, ok? Fez um minuto? Fez um minuto? Descansa! Agora, troca de posição! Vamos fazer com a mão oposta, certo? Mais uma vez, ó! Não deixe a sacola tirar sua estabilidade, certo? Ó! Ajeita a postura! Barriga rígida, firme, ok? E vamos fazer uma caminhada com um minuto de duração, certo? Fez a caminhada de um minuto? Ótimo! Descansa, certo? Se você quiser fazer mais vezes, aconselho que você repita e faça mais três, tá? Repita tudo três vezes, certo? Você também pode fazer todos os dias ou de segunda, quarta e sexta, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um ótimo dia de muita paz e muita energia positiva e... Tamo junto no treino! Tchau! Tchau!